Se você está precisando de uma lavadora de alta pressão, top, show de bola mesmo, dá uma conferida nesse modelo, eu achei ela sensacional, por isso que eu quis trazer aqui para vocês da VAP, inclusive eu fiz até uma pesquisa de preço para tentar achar o preço mais baratinho do Brasil para esse modelo que é super top, a 2600 da Premier, da VAP, eu estou deixando o link de referência aí na descrição, é o primeiro link para quem quiser, é só acessar, lá vocês vão poder conferir a ficha técnica, ver todas as informações, ver todos os detalhes, tá bom? Mas gente, ela é incrível, porque ela já vem completa, você já tem até o reservatório para você conseguir colocar sabão também, então para quem quer lavar carro, quer lavar moto, quer lavar quintal, quer lavar parede, quer lavar piso, meu, dá para fazer muita coisa com essa máquina, porque ela é muito potente, ela tem as rodinhas, ela é uma máquina fácil de transportar, ela não é extremamente leve, sabe? Porque é uma máquina robusta mesmo, você percebe o nível de robustez, mas como ela tem as rodinhas, fica muito fácil de você rodar de um lado para o outro, sabe? Tem a alça para você deixar tudo muito bem preso nela, então não fica faltando parte, parte jogada da máquina, nada disso, é um modelo simplesmente sensacional, fácil de usar, fácil de usar, a partir do momento que você encaixou ali, é você ligar ela no botão e aí você utiliza o gatilho ali para poder fazer a água sair da máquina, então é muito facinha mesmo de estar utilizando, ela tem a potência elétrica de 1800 watts, tá bom? E a pressão de 2000 psi, galera, é muito, muito forte para você limpar aquela sujeira pesada mesmo, sabe? Deixar tudo muito bem limpinho e gastar pouquíssima água, você tem litros por hora de 360, então ela tem uma vazão, assim, que é muito boa para quem preza a economia. Quem utiliza VAP sabe como é muito melhor do que você ficar na mangueira ali, usando só a pressão da água e gastando uma água danada, né galera? Então, assim, eu acho simplesmente sensacional, é um modelo muito, muito bom mesmo, por isso que eu quis trazer aqui para vocês poderem conhecer no canal, porque é show de bola, galera, essa, na minha opinião, é uma das VAPs, assim, mais legais e, assim, nota 10, não é à toa que ela tem tanta avaliação positiva e por isso que eu quis trazer esse vídeo para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, tá bom? E já vem completa, pegou ela, não precisa mais se preocupar com nada, tá bom? E também já tem um reservatório ali para detergente também, que eu achei muito bom, né? Que você pode acoplar ali e você também consegue, por exemplo, se você quer lavar um carro, uma moto, cara, dá para lavar até caminhão com essa máquina, porque ela é muito forte, muito parruda mesmo, extremamente potente. É, e assim, muito legal. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que em breve eu volto aqui e respondo todos vocês. Aproveita para deixar o like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho também e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, manda para um amigo ou para uma amiga, compartilha aí no grupo do WhatsApp da família, tá bom? O link, como eu comentei com vocês, está aqui na descrição, foi o preço mais baratinho que eu consegui encontrar no Brasil nesse momento para esse modelo, que é muito show de bola. Tem algumas outras que elas são fraquinhas, que às vezes não vem uma coisa, que não é tão legal. Esse modelo aqui é bem impressionante, por isso que eu quis trazer aqui no canal, para vocês poderem conhecer um pouco mais, tá bom? Muito obrigado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e dá uma conferida aí no primeiro link da descrição. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!